E foi ele, foi Deus quem deixou, pra mim e pra você. Oi gente, eu me mando com a cultura, esses olhos eu me mando com a cultura, como é bom, como é bom, como é bom, como é bom. Agora a gente vai saber um pouco mais sobre esse enredo com o carnavalesco Augusto de Oliveira. É você Augusto! O que é esse chão? Eu quero plantar pra colher e comer. É esse o tema da Nenê, que vem com toda empolgação, com toda garra, a águia, como sempre, atenta aos problemas sociais do nosso povo, vem pedir pra quem de direito, que se divida esse chão, para que o povo possa plantar e ter alimento na sua mesa. A Nenê Divino Matilde, como sempre, é uma escola que prima pelo conjunto, e vem realmente com esse tema, mais ainda, com esta evolução maravilhosa e sua bateria nota 10, fazer do carnaval de São Paulo, esse grande espetáculo, esse grande show, esse grande momento, esse grande evento que é. É, a Nenê Divino Matilde vem aí pedindo reforma agrária, e olha a surpresa da comissão de frente, é um teatro, hein? A Nenê Divino Matilde, como sempre, é um teatro, hein? Começando pela comissão de frente, que tem uma coreografia bem diferente, interessante, e são os donos da terra, são os povos pré-colombianos, os habitantes das Américas, antes da chegada de Colombo. E essas fantasias aí misturam elementos dos índios maias, aztecas e incas. Mas de uma vez eles conseguiram, né? Fazer uma coisa absolutamente teatral, cenográfica, apenas com as pessoas que participam. Eles fazem um cenário, um cenário fascinante, quando eles conseguem fazer tão bem quanto a Nenê está fazendo. Eles próprios levam o cenário, armam o controle de teatro e fazem a cena. É uma coisa espetacular. Depois de ir à Oca, os índios, mas assim, essa imagem dele transportando, é um cerno estenoso, bicho que sabia e tal. Está muito bem ensaiado. A comissão de frente é um show à parte. Aliás, como em outras escolas, também foi, né Maurício? O negócio parece um pássaro, né? Parece um bico de um pássaro, que também tem a ver com o tipo de arte que os índios fazem. Esse tipo de tom ocre que tem em cima remete também para o tipo de cerâmica que os índios fazem. Nativos, né? Os donos da terra no Brasil. É emocionante. A gente já pode considerar um dos grandes momentos desse carnaval, hein? Formando, formando a Oca dos índios. Espetacular. Olha a Oca formada mais de uma vez. Os donos da terra saem da Oca, fazem uma coreografia. E depois vão voltar para a Oca. Estão programadas três paradas na frente de cada uma das cabines. Não exatamente na frente, mas no campo de visão.